Agora, dá pra gente ficar aqui, ó. Dá pra ver o que o pessoal fez. Um Velociraptor usando um... Ah, porra, mano. Dá pra ver aqui. Aqui é um Velociraptor usando um terno. Uma camisa reagindo aos stonks em Nova York. Mano, esse aqui ficou foda, velho. Caralho, mano. Ele tá puto. Pikachu, do nada, descobrindo que ele não tem liberdade. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Ele descobrindo que ele não tem liberdade, porque é sempre que o Ash pede. Caralho, ficou muito bonitinho isso. Ô, eu fiquei com... Nossa, que caralho, que foda. Chegou minha comida, gente. Fica vendo aí, ô. Ah, temos aqui o Dried Fruit. Feito por HG Giger. G-Giger, não sei. Caralho. É isso. É ele. O Dried Fruit. Ficou foda. Medo do mal. Um elefante com pelo de tigre. Oiê. Caralho. Cursed. Bugou, bugou. Um desenho bem detalhado de como fazer uma maçã. Caralho. Ah, ele deu de uma maçã quebrada, tipo, cortada. Ok. Três piratas muito importantes bebendo numa taverna. Arte de computador 16-bit. Maneiro, mano. Então é assim, é assim que faz uma maçã. Maneiro. Eles não podem perder o jogo. Eles não perdem o jogo. Ah, é um anúncio da Adidas num ambiente inspirado no xenomorfo. Xenomorph. Ó, caralho, mano. Um ambiente preto dourado. Que louco. É o Alien. O Alien, o Alien. Seria o Alien mesmo. Caralho. Que foda. Fodão, não compraria. É, porque custaria, eu acho que, todo o dinheiro. Inspiração de paisagem. Isso aqui é a foto original do... Do quintal do cara. Da pessoa, né? Não sei. Ah. Isso aqui é original. Aí tirou fora e mandou colocar um gazebo. Isso aqui é original. Aí usando aquele negócio de apagar. Pra mandar colocar coisa. Fez um gazebinho. Mandou colocar uma cadeira. Um laguinho. Um laguinho com uma fogueirinha. Que loucura, mano. Pra planejar mudança, é então. Dá pra você planejar umas coisas com isso aqui. Só pra ver como ficaria. Pelo menos minimamente. Porque ele pega o... A perspectiva. Os arquitetos ficam com medo. Ah, mano. Na verdade, é menos trampo pro arquiteto. Em questão de ficar achando que vai ficar bom ou não. Já tem uma visão muito melhor. Do que ficar usando um autocás. Um negócio 3D meio torto. É muito melhor isso aqui. Vamos ver alguma coisa legal. Um cachorro super-herói com uma capa protegendo uma cidade. Cachorro super-herói. Bob Esponja gritando com o Patrick. Ah não, Bob Esponja. Para de gritar com o Patrick. Tink, yoi. Mano, daria pra pegar um meme. Com caption. Com letra em cima e embaixo. E mandar variar. Nossa, deve dar um negócio muito cursed. Nossa, deve dar muito cursed aqui. O da velha com morango. Mano. Manda variar isso aqui, ó. Calma. Manda variar isso aqui, velho. Ia ser incrível. Só pra ver o que acontece. O foda é que ia variar com o rosto. Aí eu acho que não dá muito. Eu não poderia mostrar o rosto das veias novas. As veias novas é foda, né? Verdade. Esse seria bom. Pegar pra mandar variar isso aqui, ó. Mano, ele não vai pegar nada. Porque mal dá pra gente ver o que tá acontecendo. O do Jaqueri é bom. Mandar variar isso aqui, ó. Esse aqui eu acho que já daria. Pra mostrar e tal. Não, não, não. Skate de carne. Se foda. Não, não. Eu entendi. Meet Skateboard. É o skate da carne. A carne tem esse skate. Ela comprou. É da carne. Não é peito de carne. É dela. É dela. É dela. É dela. O que tá acontecendo, mano? Eu acho que eu nunca... Mano. Eu nunca veria um bife em cima de um skate se não fosse agora. Bife a rolê, nem a pau. Não, nunca mais fala isso, mano. Você não mandou um bife a rolê agora aqui. Nem a pau. Não. É pra banir. É pra banir. Tá de ponta cabeça, mano. O que tá acontecendo? Enfeitou o skate. Aí, ó. Finalmente. Agora é feito de carne. Você pisa e é tudo... Uma foto de duas capivaras no Havaí. Elas estão usando óculos. Aí estão perto de um carro de luxo. Caralho, mano. Foda. Então como? No estilo. Um esqueleto fossilizado de um elefante tocando piano. Muito detalhado. Hiper realista. 3D, 4K. Ganhou prêmio Digital Art. Nossa senhora. Caralho. É a melhor imagem de todas do mundo inteiro. Cacê. Bom. Não sei se isso realmente ajuda. Mas tá aí, né? Ficou foda? Ficou foda? Ficou foda? A cara de um cachorro photoshopado no gato. Caralho. Entregou. 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 Uma pintura renascentista da capa do álbum Abbey Road. Caralho. Que louco. É da hora fazer isso também. Eles estão atravessando a rua. Tem uma catedral, hein? Então. Caralho. Tá porra. Sharp Digital Art. Nossa. Ficar colocando várias vírgulas no final é bom. Faz um negócio muito maluco, mano. Cavaleiro de ouro. Ó. Ó. Caralho. Ficou foda? Tá porra. Maneiro. Maneiro. Então. Uma Polaroid. Uma chinchila. As patinhas. Ela só tá ali, mano. Foi deletado. Ixi. Caralho. Tomou no cu, mano. O perfil foi deletado. O perfil. Ih, caralho. Gótico Imperino. Ai, minha pau, mano. Essa aqui é a original. Ah, é isso que eu ia falar, gente. O pessoal fica pegando a imagem. E, por exemplo, a imagem termina aqui. Termina aqui. E aí, eles fazem o robô fazer mais da imagem. Isso é muito louco. Um, dois, três. Ó. Colocou mais pra baixo, inclusive. Ó, legal. Ó, legal. Fizeram, fizeram um da Mona Lisa. Que vai saindo muito, 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 muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. É pra fazer infinito, sim. É só você ficar salvando e criando cada vez mais. Tem aqui, é... Aqui, ó. Zoom out vídeo. É esse aqui. São várias imagens. E vai dando zoom out. É como se fosse moderno. É esse aqui, mano. Já... Só daqui, ó. Fez a Mona Lisa sentada num banquinho. Num PC. Acho que foi colocando modern day Mona Lisa. Não sei, eu acho que foi colocando... Porque é moderno. E o Reddit sendo uma merda. O Reddit fudendo o vídeo, né? Mas tá aí. Saiu pra caralho. É isso. Muito louco. Que dá pra você fazer isso. Ah... Ah, é a mãe natureza. Ah, a mãe natureza em luto. Ela tá segurando um... Wombats. O que que é Wombats? Eu não sei. A mãe natureza. É um bicho. Ah, obrigado. Ah, tá triste. Um pouco espinho, gambá. Tá bom. Ó. Australian Shefford. Shefford. Colocou até... Mano, colocou a milimetragem do bagulho. 1930. Ele é vesguinho. Muito fofo, mano. Fofíssimo. Fofíssimo. Batman comprando cerveja num... Ah, CCTV footage. Vamos ver, ó. CCTV footage não funciona. Infelizmente. Mas é o Batman comprando cerveja. Na loja de conveniência. O Batman, mano. Que incrível o Batman comprando. Cerveja. Tá pilotando. Alien olhando a terra. Da janela. A terra. É os Murils. Ó, uma foto detalhada. Polaroid. Do HAL 9000. Caralho. Ficou muito louco isso aqui. Que louco, mano. Muito lindão. É print do filme. Tá meio olhando, então. Se Singing in the Rain tivesse Velociraptor. Muito bom, mano. Gatos. 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 Gatos e... Trovão. Pegou no gato aqui? Acho que pegou trovão no gato, mano. A face de Jesus. Mushroom Cloud. O que é isso, mano? Caralho. Bateu em Jesus. Nossa Senhora. Bateu. Bateu. Amém. Amém. Uma selfie do Bob Esponja. Feita numa Canon. Ai, mano. Que incrível, mano. A selfie do Bob Esponja, mano. O braço verde. Mano, mas ele pegou, assim. Ele... Cortei o cabelo. Gostaram. Que incrível, mano. Ficou fofo. Ficou fofo. Ficou fofinho. Ai, mano. Ai, mano. Homer com uns hambúrgueres gigantes. O que é isso, Homer? Como é que você vai comer isso, Homer? Foi trocando a cara dele. Caralho, Homer. Como é que você vai comer isso aí? Uma pintura barroca de um medieval. De um parque de diversão medieval. Como que isso funciona, né, mano? Foi? Da hora. Homer Simpson reagindo à queda do Bitcoin. É, Homer. Falei pra você não investir todas as suas finanças lá, mano. Eu falei, velho. Olha lá ele, mano. Ah, que saco, mano. Bit wrong. O bit wrong, mano. O bit wrong acabou. Acabou o bit wrong. Ai, mano. E é que ele tá mais feliz, mano. Que maneiro. Uma pintura renascentista de uma banda emo tocando na chuva. Realmente. Tocando o que, né? Não tô fazendo nada. Eles... Eles só tão dançando. Ih, caralho. Eles já tão tocando, ó. Manda aí, amor. Mano, eles tão fazendo sempre um monte de... Um monte de personagem reagindo à queda da bolsa. É, um gato-dragão olhando pra uma ravina. Olha. Caralho. Dragon Cat. Michael Zauski sentado sozinho. Se esquivando de todo mundo. Onde tem muita gente. No metrô de Nova York. Ele tá sozinho ali, mano. Ele tá... Eita. Se esquivando, né? Ele tá querendo ficar sozinho. Ele não quer falar com ninguém. Ele tá emo. Mano, muito bom. Que é um monte de gente. E o Michael Zauski. É um monte... E o Michael Zauski. E o Michael Zauski. Deixa eu descer bastantinho. Só pra ver alguma coisa, mano. Porque tem muita coisa aqui. O pessoal posta pra caralho. Meu gato. Como barman, é isso? Ah, ele cortou só a carinha do gato. E aí variou. Da hora, mano. Pegou a foto do gato. Colocou que ele é barman, eu acho, né? Barkeep. Depois variou essa imagem. Bonitinho. Boa ideia. Boa ideia. Todo mundo assinou o mesmo contrato, assim. Todo mundo aqui. Todo mundo que tá usando. Teve que falar com o pessoal da... Da Li. Com a OpenAI. Ter uma reunião com a câmera ligada. Você escutar o que ela tem pra falar. E depois vem um contrato. Vem também um formulário pra você preencher. E aí eles vão ver se você faz parte ou não. E aí eu consegui. Reunião com o Elon Musk, isso. A gente ficou uma hora conversando com a moça. Conversando assim. Ela só falou. Ela falou um monte de coisa pra caralho. E depois teve uma galera que perguntou umas coisas. Beleza. Isso é uma IA. Você fazer live ajudou a conseguir? Provavelmente porque eu tenho bastante seguidor no Instagram. Que eles me responderam muito rápido no Instagram. O seguidor no Instagram ajudou bastante. Não é nem o fato de fazer live. É o fato de ter seguidor. Banana com arma e perna. Arma não. Braço e perna. Tá triste. Enquanto falando no telefone. Arma. Eu tenho arma. Pensou em arma? Não pode. Não pode ter arma. Ai, que daorinha, mano. E aí de massinha. Uma paisagem pós-apocalíptica com Elmo sendo o rei da América. Tá aí, né? O rei da América. Patrulha canina como steampunk. Oi? Caralho. Aqui na primeira imagem é uma plataforma de extrair petróleo. Assim. Olha esse aqui. O cara ao invés de escrever uma frase ele só tacou umas letras. O que é isso, mano? São umas letras aleatórias. Ele tentou achar alguma coisa. Ele tentou achar alguma coisa aqui. Eu não sei. Tocou só uns troços. Vamos ver os mais votados de sempre, mano. Top. Top de hoje, hein? Vamos ver. Friday Night Fever. O que é isso? Dançando? Terracota Warriors Disco Dance. Terracota Disco Dance em estúdio. O que é isso? Ele tá dançando lá. Olha que dourinho. Ah, ó. Ficou sem foco. Aí ele usou o dali. Apagou as partes sem foco aqui e mandou fazer de novo. Essa parte aqui, ó. Aí colocou, ficou com foco. Mas é novo, né? Não é a Joaninha. Mas ele criou as partes que estavam sem foco. Que louco, né? Uma heroína em anime usando... Tá. Usando... Olha, caralho. Que maneiro. Usando uma roupa inspirada por Itália em Riviera Fashion. Natural Cinematic Lighting HDR. Maneiro. Ficou muito bonito. Totoro Jeronimo's Bosque. Moniquinho. Ô, dá pra ir muito longe nisso aqui, velho. Spaceship. Caralho. É Magical War. Tá porra, mano. Vamos ver dessa semana. Foto de Darth Vader como treinador do futebol pras garotas. Então, você vai lá e mata todo mundo. Qual a estratégia, né, mano? Bibli... Ah, tá. Isso aqui eu acho que a gente já viu, né? Anjo biblicamente correto. Só que de câmera. Voando. Girls, I am your father. Ah, tá. Isso aqui eu achei muito foda, mano. É a imagem de GoPro de uma pessoa correndo em masmorras no estilo do primeiro Legend of Zelda. E aí ele... O Link correndo, mano. Corre. Corre, Link. Corre. Mano, muito foda. Ficou muito foda isso aqui. Era realista esse tempo todo. Muito louco, velho. Ficou muito legal. Eu achei muito bom. Eu achei absurdamente bom, mano. Isso aqui é muito bom. Corre que tem que pegar a chave. Cyber Gamer Starter Pack. Ah, isso aqui eu já vi. O que que... O que que um gamer precisa, gente? O que que o gamer precisa? Precisa de... Eps of Lee. O On Boss Letters. O Cry. Precisa chorar. Cry. Precisa chorar, né? Um gamer... Um gamer de verdade, né? Cry. Trê. Rior. Você, seu, né? Comer. Precisa de comer também. Precisa de comer. E... Precisa comer. Precisa comer. Uma foto polaroid de um dodô. Caralho. Um dodô, mano. Olha o dodô. Que louco, mano. Da hora. Um desenho anatômico detalhado de um fantasma. Olha, escreveu Ghost. Ele conseguiu escrever Ghost. Então, o fantasma tem isso aqui, gente. Anota. A anatomia de um fantasma é esse aí, ó. Anota aí, anota aí. Uhum, uhum. Ghost dentro da o cu. Uma pintura de como você se sente quando você tá gerando uma imagem. Ah, o Dali acha que é mamãe da imagem. O Dali se sente mamãe das imagens. Mamãe. É isso. São filhos as imagens. Bonitinho. Ah, um set de filmagem da... Porque o pouso da lua é fake, né, gente? É tudo fake. O pouso na lua. E aí, eles gravaram. Esse é uma fotografia do set de filmagem. Aí, ó. E ganhou, é... Mano, award winning, pelo que eu entendi, ajuda bastante o robô a entender que são fotos boas, assim. Colocar award winning. Porque tem muita foto que é foda e o pessoal coloca. Por que todo mundo coloca award winning? Porque o robô, ele estudou que award winning são as fotos muito fodas. Ele aumenta a qualidade da foto, entendeu? Porque se você colocar só normal, o tanto de foto normal que tem por aí, que ele estudou, é diferente das fotos, as melhores fotos. Então, você meio que coloca esse patamar no que você quer, entendeu? Você colocar award winning vai fazer ele pensar que você quer naquele patamar acima. A lua na lua. Exato. Exato, exato. Separar com vírgula, sim. Sim, sim, sim. Vírgula eu acho que é bem importante também. Not Memon. Mas mal da hora, ficou mal bom. Um prato, né? Com várias frutas alien de outro planeta. É, realmente, mano. Realmente, são frutas bem estranhas. Alien de outro planeta. Amassava. Amassava. Deitava. Mamacadela, para, mano. Pessoas usando o celular durante as batalhas de gladiador na Roma Antiga. Era assim, mano. O pessoal filmava tudo. O pessoal filmava tudo. Os rostos. Mas tá muito pequeno também. É mais uns close-ups. Foda, mano. Esse cinco tá muito crível. Esse aqui também, mano. Esse três. Eles usando, mano. Muito foda. A foto tá a foto. Darth Vader. Como aparição de personagem. No episódio. 1975. De The Love Boat. O Barco do Amor. Mano, ele tá com uma... Que roupa é essa, Darth Vader? Que roupa é essa? The Love Boat. Ai, velho. Esse aqui é o oposto. Cara de um gato num cachorro. Loucura. Fofo. Uma mãe. Personagem da Pixar. Estúdio. Oficial Media. 4K HD. Mãe. É uma mãe. Aí tem... Moll. Então, esse aqui seria o personagem da mãe nesse filme. Moll. Tem outra mãe aqui, ó. Turnaround. Ah! Model Sheet Turnaround. Mostra todos os ângulos da mãe. Que maneiro, velho. Legal. Legal. Fazer um Model Sheet Turnaround Studio. Trending. Artstation. Official Media. 4K HD. By Bill. Por assim. E aí colocar o que você quiser antes. Pra ver o que que... Como que fica. Nossa senhora. Essa mãe aqui, né. Matou os fios. Matou todo mundo. Tá preso a te matar. Cuidado, mano. Nossa senhora. Ass. Que bizarro. Temos muito bizarro. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, velho? Cada hora ela tá de um jeito. Meia. Uma lagosta humana. Dinheiro. Arte feita por humano. É assim mesmo a arte feita por humano. É bem assim. Caralho. Deixa eu pegar a do mês. Vamos ver se tem alguma coisa mais ainda. Aqui. Kermit. Através dos tempos. E no Blade Runner. No Matrix. A Steel of Kermit the Frog in the Matrix. Ah, e colocou o ano. Legal. Spirit of the Way. Caralho. Oh, isso aqui ficou foda. Eu acho que colocar Spirit of the Way, eu acho que ele pega legal, mano. Steel é como se fosse Screen Cap. É como se fosse um plano parado, sabe. Steel é bom. É, mas Screen Cap também. Screen Cap deu muito certo hoje. Mas Steel, a gente pode tentar Steel no próximo. Star Wars. É, talvez Steel dê ainda melhor, né. Mas hoje foi bom. O Screen Cap foi bom. Avatar. E ele tá pegando melhor, né. Eu acho que os outros pode ter sido meio, meio... Deve ter dado uns acidentes normal, né. Normal dar uns acidentes nisso aqui. No All We. Não, meu deusinho. Olha ele, o robozinho. O All We. Tale of Princess Kaguya. Não sei. Aqui, lá. Páprica. The Garden of Worlds. Mano, tem muita coisa aqui. Family Guy. Oh, caralho. Ficou muito foda. Eu acho que realmente é Steel of... Aí o personagem in... Aí o show, ou série, ou qualquer coisa assim... Seja melhor. The Grand Butapest Hotel. Mano, que absurdo, velho. Avatar. O filme. Que louco, mano. The Shining. Realmente, ficou de medo, mano. Só essa cena aqui já ficou de medo. Oh, Ice 2. Ice 2 ganha, pelo visto. O Iluminado. Here's Froggy. Total Recall. Mad Max Max. Acho que era Mad Max Road Fury 2015. Oh, ficou muito foda. Todas as imagens estão muito absurdamente foda. Tá porra. The Dark Knight. Willy Wonka e a fábrica de chocolate de 71. É ele como Willy Wonka. Que absurdo. Que absurdo. Ficou muito foda. Pan's Labyrinth. É o labirinto do fauno? Ou é outra coisa? Que foda, mano. É. No Stranger Things. Realmente. A Steel Off ganha. Ganha, ganha, ganha. É o Will. O Will ficou assim, gente. Caralho. Na próxima a gente tenta. Nem pra ele colocar o ano. Uhum. É. Ficou foda, velho. Homer Simpson em vários universos. Ah, vai ser a mesma coisa. A Steel Off. Homer Simpson no Poderoso Chefão. Caralho, mano. The Great Gatsby. Psycho. Caralho. Olha como ficou. Mano, que absurdo. Caralho. Tem até o cabelinho em cima. Titanic. Toy Story. Fantastic Mr. Fox. Ele transformou. Transformou ele. Avatar. Mano, que loucura. Spirit of the Way. Nossa. Ah, barbinha. Virou essa. Porque isso aqui é barba, né? Essa boca dele. É como se fosse a barba por fazer. Aí aqui virou barba mesmo. Que louco. Que louco. Isso aqui ficou muito foda. No Matrix. É, então depende muito. Porque isso aqui já é desenho. E o Kermit. É isso o nome dele? Ele já é fantoche, né? E aí fantoche dá muito mais pra levar pra vários lugares. Desenho é menos. Desenho é mais difícil. Então meio que transforma. Talvez o filme num desenho. Provavelmente é isso que acontece. I still offer Homer Simpsons dressed as Steve Jobs presenting the iPhone. Homer Simpsons, Steve Jobs não pode te machucar. Ele não é real. Homer Simpsons, Steve Jobs. Dois pontos. Mano, I still offer. Esse aqui então é incrível, gente. Temos nossa pilha de ouro aí. Spider-Man from Ancient Home. Spider-Man da Roma Antiga. Ai, olha lá ele, mano. É que tá muito deteriorado, né, mano? Deteriorito. Nossa senhora, moleque. Ficou ainda umas coisas muito loucas, velho. Ih, chorou. Chorou. Chorou, chorou. É isso. Acabou. Acabou, chorou. O resto de Monalisa. Olha aí, ó. Mandou fazer em volta. Big Bird Through the History. Caralho. Cidadão Kane, de 41. Garibaldo. Mano, que maluco, velho. Mary Poppins. Podcasts e Sander's Kid, hein? Não sei. The Godfather. Oh, que incrível. Tá muito bom isso aqui. Tá muito bom isso aqui. Star Wars. Scarface. Ah, ele tem mão. Ai, mano. Godfellas. Hulk. Save... Salvar o... Soldado Ryan, é isso? Private Ryan. Acho que é isso. The Royal Tenenbaums. SimCity. Já pegou o preto e branco ali, olha. Maluco, mano. Game of Thrones. Season 5, caralho. Tá como, moleque? Tá porra. Caralho, fala dele. Fala dele, velho. Season 5. Especificou a season ainda por cima. Caralho, moleque. Minha nossa. True of Life, 2011. Mano, que louco. Isso foi louco. Muito bom, mano. Homer Simpson's quebrando a simulação. Aí ele mesmo tá desenhando ele, será? Quebrou a simulação toda. Porque ele é de desenho. Foda. Buzz e o Woody 3D. Nossa senhora, velho. O Buzz virou abelha. Porque é Buzz, mano. É o Buzz. Buzz é barulho de abelha, gente. Meu Deus do céu. Apaga o Void. Ai, mano. Uma stroller feita pela Tesla. Caralho, seria exatamente assim, mano. É exatamente assim, mano. Carrinho de nenê da Tesla. É isso, é isso. Perna longa através do tempo. Cave painting. A Steel of Bugs Bunny. Mano, a Steel. Sempre um a Steel, então. Se foda. Aí no Egito. Ele no Egito. Chinês Oriental ali. Pintura. Este time é o meta. É o meta. É o meta. Estátua grega. Ai, mano. Pintura renascentista. O que é esse com a cenoura? Num jornal de 1920. Com o jornal na mão. Que louco, né, mano? Maluco. Bungos. Bungos Bugs. É Bugs Bunny. Bungos Bugs. Bungos foda. Num filme mudo. Uma revista de 1950. Num videogame. Numa capa de videogame. De 1990. Ficou muito da hora. Através do tempo. É mó legal, velho. Assinatura de doutor. De... Doctor. Assinatura de doutor. Digital art. Doctor. Ai, mano. Assinatura. O cara escreve... O cara escreve em Arial. O cara escreve em Arial. É foda, mano. Nossa, eu adorei isso aqui, velho. Eu adorei muito. Ai, era pra ser assim, mano. Ai, velho. Ai. Uma foto do... Do... Nyan Cat. Olha só. É o Nyan Cat. É ele. Olha como ele tá hoje em dia. Higgs... Higgs boson. Higgs boson não é do... O que que é? O boson de Higgs. Por que que... Por que que é isso aí? Parece muito o bicho do... Do... Pelo menos é o estilo. Don't hug me, I'm scared. Isso. Parece muito don't hug me, I'm scared. Pra caralho. Pra caralho. Três répteis bilionários bebendo Martínez e rindo sobre os planos de dominação mundial. Mano, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo. Fotografia de comida de chili pepper com gorgeous cake. Vamos ver. Olha. Não comeria, mas tá aí, né? Variações do Troll Face. Ah lá! O Troll Face 2 saiu, gente. O 3 também, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Saiu 10 Troll Face. Vários Troll Face, mano. DLC, DLC. Ó, o Skate Real. O Skate Real. É dano mesmo, né? Aqui. Skate Real, mano. Só os Skate Foda, mano. Skate Raro. Mandar um Queen Flip. Um Queen Flip é foda. Ah, Elmo. O Elmo no Rock 4. Ah, e o Ano aqui, ó. Elmo no Rock 4. O Elmo no Princess Mononoke. Eu não sei. Elmo no Ghost Busters. Ele seria... Nossa, ele seria o Fantasmão. Ghost in the Shell. Smol. Blade Runner. Caralho, ele viu coisas. Friends. Legal! Ai, que incrível, mano. Seventh Seal. Caralho. Titanic. Oh, que incrível, mano. Que incrível. Isso tá muito bom. Isso tá muito bom. Holy Mountain. Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Por que ele tá assim? Double Identity. Não sei. Robocop Emo. Para, mano. Não ri. Não ri, mano. Não ri, mano. Eu tô... Não fala comigo, mano. Eu tô Emo hoje. Não faz eu rir, não. Fiquei Emo agora. The Matrix. The Sopranos. Big Trouble in Little China. Conan the Barbarian. Olha como ele veio, moleque. No shape. Nossa, moleque. Caralho. Nossa, incrível, velho. A criação do universo no estilo de Leonardo da Vinci. Ó. Foda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dedos. Tá aí, né? Dedo pra caralho. Deus pode ter seis dedos. Uma criança usando uma máscara de crânio. Pós-apocalíptico. Segurando uma... Uma foice. Ó, caralho. Que louco. Fotografia de um... Ih, caralho. De fotografia de uma placa de trânsito que alerta os motoristas. Mas tem tripofobia. Buracos de tropofobia. Ah, tá. Alerta os motoristas que tem tripofobia pra frente. Trope... Pera. Tropeterf. Toriated. Deloids. Tá tentando avisar que tem tripofobia lá na frente. Tropeiripedhoveig. Por. Topier. Theopis. Horse. Toipor. Toinears. Totorris. Tropeirs. Esse aqui tá escrito só Tropeirs. Tropeirs. Toiayor. Tirpós. Reatete. Trio. Tritris. Droyred. Treaiang. Tripress. Toile. Terpeis. Esse último aqui tá escrito Trovegg. Toprot. E todos eles tem buraco de tripofobia Então você, ah, tem tripofobia não na frente Mas nessa placa também, cuidado Aí a pessoa começa a se coçar e bate o carro Então, sei lá, não faz muito sentido Tem uma placa avisando que tem tripofobia lá na frente Já na placa tem tripofobia Não faz muito sentido Um cookie sendo colocado, sendo molhado Num copo de cerveja Ah, mano, por que, velho? Porra Caralho, que nojo, mano Gira Que crime, que horror Dark Vader percebendo que ele esqueceu de colocar O anexo no e-mail Não Ai, caralho, não, mano Porra, Dark Vader Ele esqueceu, mano Nem a pau, velho Ele esqueceu Porra, que situação ruim, Dark Vader Nossa, é ruim, é ruim Situação, meu Que situação de novo isso, velho Nossa, ruim O sol aproveitando o dia na praia Aí todo mundo em volta tá morto Porque tá muito quente Mas tá bonitinho Tem um sol atrás, né? Então, pode ser algum amigo Pode ser a família Não sabe Caralho Caralho, como isso vai sorrir Olha como você, Raptor, vem, mano Tá porra Caralho, moleque Tá foda Esse aqui Esse aqui foi foda Dark Vader tá confuso Porque o seu Sabe que luz É agora Na verdade Um graveto É, Dark Vader É Trocaram Seu sabre de luz Você achava Que era Ele confuso Ele tá assim É Galera gosta Do Dark Vader Tanto é que tem um post Falando assim Por que caralhos Vocês adoram Colocar o Dark Vader Em tudo Nesse Nesse Reddit Tem? Tem um post De alguém perguntando Por que caralhos Vocês usam tanto O Dark Vader Mas Uma resposta básica É Porque Sim E a outra resposta É Porque é muito engraçado Você ver o Dark Vader Que é um vilão Absurdo Fazendo coisas mundanas Ou Coisas aleatórias Oi Guaxinim Palmas Guaxinim Muito bom Muito bom Velho Ah Ele tá até coçando a cabecinha Mano Eu achava Eu achava que eu tinha Um sabre de luz Aqui Mano Tá até coçando aqui Não é 52 meses Guaxinim 52 Muito obrigado Guaxinim Caralho Tá Tá Uma pintura oriental De Sun Tzu Jogando um jogo De Warcraft 2 No seu computador Quero minhas 15 cervejas Vai ter Vai ter Vai ter Calma Calma Te pago 15 cervejas Juro Te juro Metendo a Play de Warcraft 2 Mano Ó como vai Ó a perninha Tá treinando a arte da guerra Não Você não falou isso Da minha frente Não Não Ai mano Caralho Que PCzaço Ele tinha Moleque Aí ele escreveu Tudo que ele podia Mesmo Se foda Nossa senhora Foi aí que ele escreveu Mesmo Caralho Tá Porra O dedinho No mouse Ele joga assim Só no dedinho Só no dedinho Uma foto De um Urso Enorme Dentro de uma sauna Usando toalha Branca Em volta Do seu quadril Bem de boa Ele Urso Urso existe Né mano Caralho A cara dele Mano Fecha aí Tá ficando frio Tá ficando frio Fecha aí Ai velho Nossa mano Um aventureiro Olha Uma Um crânio gigante De humano Abandonado Numa caverna escura Ó Caralho Foda pra porra Pra porra Foda O retrato De um usuário Do reggae Rudder Rudder Bravo ainda Ele tá puto Ele tá puto Mano Rudder Eu sou quase eu Doutores ficando maluco Porque Uma maçã Que tava Em cima da mesa É por causa de uma maçã Que tá em cima da mesa É isso? Ah não É isso só É a maçã Ia ser operada E eles tão ficando maluco Por causa da maçã É isso É porque É a maçã A maçã É isso Tá Uma fotografia De uma placa De trânsito Que Fala pros Motoristas Que ursos Enormes Estão por perto Bear Bear Bears B.E.I.S Bears Bayer Que Bears Brares Bears Bevers Esse aqui tá Tá escrito B.E.B.R.B.R.S Bear Brains B.E.A.B.E.S Bass B.E.I.N.B.E.R. B.E.R.S B.E.S B.E.R.V.R.B.R.R.S E o último aqui Não vai dar pra vocês verem de novo Mas tá escrito Brear Bears B.E.R.B.E.R.S Tem sempre um urso Na placa É legal também Mandar fazer uma placa Pra avisar os motoristas De alguma coisa Completamente aleatória Pra ver qual Imagenzinha Que vai ficar na placa E o que vai ter escrito É uma boa É uma boa BR 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 Cupcake na pista Sei lá mano Desfiladeiro adiante Morte iminente Fim da humanidade À frente Alguma coisa assim Banana na pista Sei lá né Computador à frente Cuidado Qualquer coisa Sabe Logo à frente Tem Ideia Sobre Banana Em bolo Com fome Alguma coisa bem grande Assim Só pra ver Que imagens vai ter na placa Se ele começa a colocar tudo A resposta para a vida O universo e tudo You Your You You Ah Mano Minha pau Não Ai Caralho You Não Caralho Tá Porra You Não You Bum Yes Ant Caralho Mano O dia finalmente chegou Ah tá A pessoa conseguiu Parabéns Parabéns Website Pra uma companhia de donut Down Doubt Ah é legal também colocar Website design Pra ver o que que sai E são E tem umas ideias boas né Foda Como Como ideia De design Dá pra você pegar isso aqui E falar Mano Achei muito da hora isso aqui Faz um desse Pra mim Legal Legal Maneiro Maneiro Que foda Dá umas inspiração Foda Design de site Pra máquinas Agropecuárias Design de site Pra vender site Design de site Pra É É É Site de De É Entendeu Uma capivara Feito de papel higiênico Que incrível Que incrível Que incrível Uma capivara Feita de papel higiênico Ai mano Uma esfera transparente Na praia Com um caranguejo Olhando Pra ele Ó Mano Esfera de vidro É foda Velho Ele entende Muito bem Ele entende Foda Um gato Feito de espaguete E almôndega Ai meu Deus Ai mano Agora vamos ver aqui Eu não sei se vai muito mais longe Do ano Que na verdade seria All Time Vamos ver o mais Do All Time Uma pintura Do Grandwood Ah tá Eles sendo Eles sendo Astronautas Ficou maneiro Ficou maneiro O casalzinho Um do lado do outro Só que astronauta Um gato laranja Olhando pra uma gaveta Com meias Pegando fogo Gato Sai daí Mas olha que foda A iluminação No gato Sai daí gato Tá pegando fogo Mas tá bem bonito Na iluminação Aqui ó O reflexo Aqui também Mas tadinho Sai daí Ele tá descobrindo fogo Só vou clicar Mano Olha que loucura Tá comendo uma lasanha Cara Tem a lore Do negócio inteiro Ele colocou a lore Do gato Pra fazer Uma foto De um urso Confuso Na aula De cálculo Ah não Esses números Porra Na verdade Nem é número Eu só Tenho dois Quase Mano Ai caralho Não Tá confuso Mano Ai Coisas Os não números Tá tudo errado Ai guaxinins felizes Usando turtlenecks coloridas Ai que coisinha Vai fofa Mano Ai Olha lá Guaxinim É guaxinim Mano Que absurdamente Fofo Que absurdamente Fofo É o chininho É o chininho O chuchuzinho O guaxuchu Guaguá Com roupinhas Ai que coisinha Mais fofa Mano Um urso gigante Usando Óculos E jaqueta de couro Sendo entrevistado No Joe Rogan Podcast É Teve aquela vez Né mano Teve aquela vez Teve aquela vez Sabe como é Mano Que incrível É o headset Foda-se Porque a orelha Tá em cima Né mano A orelha É em cima E o headset Tá do lado Muito bom Aí aqui Eu acho que Sei lá Não tem orelha Pode não ter orelha Mouse no VR Ah tá No caso é esse mouse Ah tá Ai que coisinha mais fofa Tamanhinho da patinha Olha o tamanhinho Da mãozinha Zinha Ai caralho Mano Coisinha mais fofa Vê O que ele tá jogando Não sei Uma pintura egípcia Antiga Com uma briga Pra saber De quem que É a vez De levar o lixo Pra fora Então aqui é o lixo E aí Eles pintaram Porque né Isso aqui ficou Muito famoso Teve morte Rompeu o reino É Nossa Deu tudo errado Mano Até rei e rainha Saíram da posição Por causa dessa briga Essa briga Fez tudo dar tão errado Que eles tiveram Que pintar na parede Porque né Foi muito importante Foi a briga Foi o incidente da briga De quem era a vez De levar o lixo Pra fora Rompeu a família Completamente Eu lembro disso Na minha aula De história Então É famoso Isso aqui O A santa ceia De Leonardo da Vinci Como uma imagem Raio x É um raio x É um raio x Como se fosse um raio x Da mesa De baixo pra cima E tem as comidas Aqui no meio Aquilo no meio Não sei Eu acho que é um alien Um pombo gigante Que medo Mas que foda Caralho É um búfalo Não Bison Bison Mecânico Que foda Aí ó Cybertronic Bison LEDs High data Sharp Studio Digital art Colocou bastante coisa Aqui As vírgulas Vírgula é bom Vírgula é bom Horizon Aí ó Um ícone De aplicativo De namoro Para gatos Death Catting Mano Caralho Porque aí seria Cat dating Aí mandou um Death catting Que é incrível Genial ainda Caralho Muito Ficou aí Genial isso aqui E os dois gatinhos Aqui Tá porra Já deu nome E já deu a logo Mano Incrível Muito Incrível É de disfarçado Mano Que incrível Partiu criar Uma pintura medieval Do Wi-Fi Não funcionando Não funciona Não Não Wi-Fi Não Por favor Jesus Na EAD Ai caralho Fotografia de uma Placa de trânsito Que Falando que Vai ter dragão Ali na frente Ó Dragon Cuidado gente Tem dragão A frente Ai conseguiu escrever Certo Mano A porra Dragão Frutas quadradas Ai que incrível Mano Frutas quadradas A bananinha Quadrado McDonald's Achou Nas ruínas De Pompeia Medides 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 3 Tinha lá Tinha o McDonald's Lá gente Tinha 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 Hoje vou comprar Comer no Medides É um 3 Na verdade Medides 3 Caralho Pássaros Em armaduras Cibernéticas Porra Mano Foda Daggerotype Fotografia Que isso Mano Que quer dizer Daggerotype Fotografia Na visita Alien Em Nuremberg Em 1540 Em 1961 Quando teve A visita Alien Em 1561 Vocês lembram? Eu lembro Eu tava vivo Eu teve os aliens Eu lembro disso Eu lembro Eu lembro É tipo uma câmera Ah tá Ok Eu lembro Eu lembro Dark Vader Como Cristo Redentor No Rio de Janeiro É isso É isso moleque Quem mora no Rio Olha lá Olha lá Trocou Trocou mano Trocou Mano Que incrível Eu gostei muito Eu quero colocar outras coisas Como Cristo Redentor Agora Eu quero ver se consigo Colocar outras coisas Mano Tipo Shrek Isso é real Colocar Walter White Como Cristo Redentor O Bob Esponja Come to Boss 2 Velho Oh Achei incrível Velho Nossa senhora Um yearbook De 1960 Com foto de animais Vestidos de humanos Meio de medo Né mano Como se fosse de escola Que tem a foto De todo mundo da classe Meio de medo Isso aqui Parece um filme de terror Então Eles estão criando Um filme da Marvel Faturando Estreando vários super-heróis Olha lá Mavers Maververs Maververs Tem o Avenler Aí aqui o Tem também o Mavelers O Daphner Ma leaders Maverdles Maveri E por último Esse aqui Debaixo Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem É o Mavergeller Aí o que que tem aqui Mano Que heróis são esses Que heróis são esses Chat Vocês conseguem Entender mais ou menos Que heróis são esses O Homem PT Ele juntou tudo Os heróis É tudo meio Mais ou menos Capitão PT Capitão de ferro O Homem Homem Estreando O Homem 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 Humano Super Nada Os Guerreiros Ai Velho Muito bom Acho que eu gostei O Homem PT Lego Arnold Schwarzenegger Tá porra Olha esse bração Olha esse bração Mano Como vai Tá porra É isso gente A gente ficou muito tempo Nesse raid A gente quase zerou ele De tanta coisa Que a gente Olha esse afric silence